Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Respeito pelas instituições, Respeito pela rigorosa separação de poderes, Respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, são estes os pilares de uma verdadeira democracia liberal. Acontece que estes pilares estão a abrir invisíveis fissuras e correm o risco de ruir. E com eles ruirá todo o edifício da nossa democracia. Respeito pelas instituições, Há vários anos o Dr. Álvaro Cunhal foi acusado por um jornalista que então o entrevistava de que as respostas que ele dava não encaixavam nas perguntas que ele, jornalista, fazia. Responde o Dr. Cunhal, O Sr. Jornalista faz as perguntas que quer e eu dou as respostas que entendo. Perfeitamente legítima esta resposta por parte de um líder parlamentar, de um líder partidário a ser entrevistado. Pouco adequada, muito pouco, no âmbito de um debate como o de ontem neste Parlamento com o Sr. Primeiro-Ministro. Cabe a este Primeiro-Ministro respeitar o Parlamento respondendo honestamente e sem subterfúrgios às perguntas que lhe são feitas pelos deputados. E cabe aos deputados, no seu todo, exigir ao Governo que os respeite, respeitando o Parlamento e a sua função fiscalizadora. Ainda no domínio do respeito pelas instituições, vimos, há muito pouco tempo, com natural perplexidade, o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, um fortificado em Belém, o outro acantonado em São Bento, arrastarem para a Praça Pública um assunto de Estado que deveria ter sido tratado apenas entre os dois. Foi um golpe profundo no prestígio e na dignidade das instituições que um e outro representam e, em conjunto, no prestígio e na dignidade do Estado português. A separação de poderes. A que deve existir entre os poderes executivo e judicial é crucial porque é ela que claramente delimita a fronteira entre uma democracia e uma ditadura. Neste campo, a intervenção do juiz Ivo Rosa no processo marquês é preocupante. O controverso perfil deste juiz, bem conhecido no mundo da magistratura, o modo quase miraculoso como o processo lhe foi parar às mãos, a forma como lidou com ele, terminando com uma possível prescrição dos poucos crimes que sobraram depois da sua intervenção, deixam-nos a muitos, que não a todos, pensativos e apreensivos. Direitos, liberdades e garantias. O caso do agente do Cisco telefona durante a noite a um cidadão convidando-o a entregar o computador que esse cidadão tinha em seu poder e a entregá-lo a bem porque senão as coisas podiam correr mal, senhoras e senhores deputados, todos e cada um de nós tem um computador portátil que pertence a este Parlamento, tal como o outro pertencia ao Ministério das Infraestruturas. Qual de nós está disponível para um dia destes receber um telefonema à uma, duas ou três da manhã, exigimos a entrega imediata desse computador, numa qualquer esquina escusa da cidade, e é bem porque senão as coisas podem correr mal. Ora, senhores e senhores deputados, isso poderá bem acontecer caso este gravíssimo caso não fique cabalmente esclarecido e o culpado devidamente responsabilizado. Seja ele quem for, porque esse agente do Cisco seguramente não agiu por conta própria. O Cisco trabalha para o Estado, é exclusivamente para o Estado e com funções bem delimitadas pela lei, não para o Governo, para o Partido do Governo ou para quem quer que seja. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta degradação das instituições do Estado foi, como todos sabemos, motivada por uma tentativa, até agora medianamente conseguida e ainda em curso, da sua ocupação por parte de um partido dominante nos últimos 20 anos da nossa história recente. Não apenas, mas principalmente. E acarretou, como corolário, uma profunda degradação das instituições da sociedade civil. E isso porque essas instituições representam e representam sempre uma força de resistência a qualquer poder desmesurado do Estado e de quem o possa controlar. Foram e são sucessivos ataques a uma escola eficaz, a uma família com autonomia e meios para exercer essa autonomia, às profissões liberais representadas pelas ordens profissionais, às micro, pequenas e médias empresas, bem como a toda uma miria de instituições intermédias entre o homem e o Estado e que só elas podem estruturar uma sociedade civil forte e empreendedora. Nessas instituições, quando fortes, se encontram as verdadeiras raízes da liberdade e da resistência à tirania. Cabe ainda uma palavra sobre essa que já foi uma notável instituição com particular relevância para a nossa soberania, a TAP. Três bilhões e meios depois da sua renacionalização, sobram ruínas entre as quais se negladiam vários atores num espetáculo que por si só lança uma mancha indelével sobre as demais instituições do Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta degradação das instituições, pilares do Estado de Direito e a asfixia das instituições, que são as vigas que suportam uma sociedade civil forte e autónoma, a continuar pode representar, se não for travada, o fim do regime. Há três anos já que o Chega vem alertando para um sistema que está a corroer os pilares e as vigas desse regime. A semana que passou, bem como esta que está a decorrer, estão a deixar isso tão claro que todos os alarmes soaram até mesmo dentro da famosa bolha político-mediática. Senhor deputado, tenho mesmo a terminar. Muito obrigado, senhor presidente, estou mesmo a terminar. Quem lá se encontrava de boa fé parece finalmente estar a acordar. Basta ler os jornais e abrir as televisões para o percebermos. Que tenha saído ainda há tempo, senhores e senhores deputados, é tudo quanto posso desejar. Muito obrigado. E muito obrigado por tudo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto